Meus alunos frequentemente me questionam sobre o exercício HIIT, aquele exercício que ele tem uma curta duração e uma altíssima intensidade e que tem a premissa de se continuar queimando mais calorias do que o normal por mais tempo, que esse efeito na verdade é chamado de EPOC. Então já começa esse vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, pois eu vou comentar sobre oito pontos importantes sobre o treinamento HIIT. E o número oito vai ser um benefício dele, uma coisa que é legal, que o pessoal esquece muito que o exercício HIIT ele pode ser feito de qualquer tipo de modalidade desde que você consiga aplicar a intensidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas pensam em fazer uma corrida com um HIIT, legal? Beleza, pode fazer, mas eu não consigo fazer isso na bicicleta? Consigo. Então eu posso pegar a minha bicicleta e correr para caramba e depois ficar ali num período de pausa ativa. O que é essa pausa ativa? Então eu corro o máximo que eu consigo por vinte segundos e quarenta segundos eu faço uma pausa ativa, ou seja, eu fico pedalando devagarinho e tal para segurar a frequência cardíaca alta, mas ainda assim ter uma redução para que eu não entre numa fadiga completa. Você pode fazer com qualquer coisa, com um jump, com escada, desde que você consiga imprimir no seu treinamento um nível de intensidade legal. Então não esqueça disso quando você for fazer um HIIT. Inclusive essa é a dica que eu vou deixar aqui número sete também sobre o HIIT. Você não precisa necessariamente de um aparelho. Preciso fazer o HIIT na esteira? Preciso fazer na bicicleta? Não, você pode fazer ele com algum exercício de peso do próprio corpo. Então por exemplo, posso fazer um HIIT num polichinelo? Posso, então vou fazer o mais rápido que eu puder se eu conseguir levar minha frequência cardíaca lá para cima, que mais ou menos em vinte, trinta segundos eu entre numa fadiga? Vai servir perfeitamente. Depois eu posso manter numa corrida estacionária a minha pausa ativa? Legal também, não tem problema. Então lembre-se que você pode fazer o HIIT dentro da sua casa. Um dia chuvoso, quero fazer dentro de casa? Tranquilo. Tem um vídeo aqui no canal sobre aeróbicos estacionários. Então sempre que tiver uma dúvida lembra de procurar Leandro Twin mais tema, você pode pegar esse aeróbico estacionário e fazer ele em forma de HIIT se o seu condicionamento assim permitir. Esse efeito de EPOC, o que é isso Leandrão que você falou no começo do vídeo? Vamos explicar. EPOC, super utilização de oxigênio pós exercício físico, obviamente de uma intensidade alta para gerar isso. Um aeróbico em jejum vai criar um ambiente de EPOC consideravelmente alto? Não, porque ele é de baixa intensidade e longa duração. A musculação gera EPOC? Um treinamento de bíceps e tríceps? Muito pouquinho. Um treinamento de membros inferiores? Jamais considerável. Então numa média, vamos colocar de zero a dez uma nota cinco de EPOC para musculação é algo aceitável? É aceitável numa média. Quando você fala de um aeróbico, você está falando de uma nota sete, oito, quando você fala de um aeróbico com um vigor muito intenso, aí você está falando do melhor. Então o que vai gerar mais EPOC? Uma caminhada, musculação ou HIIT? O HIIT, só que não se trata só de intensidade. O HIIT nós temos que lembrar que ele é de curta duração, então ele pode ficar muito similar a um aeróbico de média ou longa duração que tem uma intensidade menor. Por exemplo, vou correr uma hora na esteira a sete por hora, vou fazer o HIIT a quinze por hora, só que eu vou fazer alguns ciclinhos ali dentro, ciclinho lembrando de variação de intensidade entre alta e baixa por quinze minutos, talvez o EPOC fique muito parecido, só que como você percebeu aqui você economizou o tempo. E essa superutilização de oxigênio depois do tempo, o que isso vai me ajudar? Quando você está superutilizando oxigênio depois do treino, normalmente você vai experimentar um calor corporal grande. Já percebeu quando você treina muito pesado, você fica com um calorão por muito mais tempo? É exatamente isso que é um sintoma de EPOC, e esse calor ele é provindo de calorias que você está gastando. Logo, quando você está com aquele calorão e esse calor vem de dentro para fora, não adianta ficar embaixo do sol, aí pelo contrário. Quando você está sentindo esse calor pós-exercício físico, este é uma manifestação do EPOC. Então, muitas pessoas, por exemplo, vão treinar. Treina a musculação, sente esse calorão ali por meia hora, uma hora e depois passa. Quando treina a perna às vezes demora um pouco mais. Agora, a pessoa vai fazer um treino de arte marcial, vai jogar um futebolzinho, vai fazer uma maratona, mas isso fica por muito mais tempo. No treinamento HIIT é esse mesmo pressuposto, você tem um aumento do EPOC e isso ajuda você a queimar calorias depois do exercício físico. Só que aí, claro, vão te vender o seguinte, ah, o HIIT pode aumentar o EPOC por até 48 horas, então você vai ficar dois dias queimando gordura com 15 minutos de exercício. Cuidado para não cair nisso. Número cinco. Cinco minutos de HIIT podem equivaler a mais ou menos 30 minutos de caminhada. Faça o caminhada ou faça o HIIT? Depende do teu objetivo. Se você está procurando simplesmente gastar calorias com conforto e você tem tempo, faça a caminhada. Por exemplo, um atleta de fisiculturismo em preparação ele tem que ter energia para treinar, musculação, que é o mais importante da modalidade dele. Então, a gente não vai pegar esse indivíduo que está depletado totalmente, que está sem carboidrato e vai colocar ele para fazer um HIIT. Pode não ser uma estratégia inteligente, ele prefere fazer uma caminhada para ter energia para treinar, ele vai gastar o mesmo tanto de calorias. Vou pegar uma outra pessoa que não está em preparação nem nada e ela precisa queimar calorias e não tem tempo, HIIT é show de bola. Vou pegar um outro indivíduo ainda, que a questão de tempo dele é irrelevante, mas o que ele está buscando é uma melhora de condicionamento físico, cardiorrespiratório, para ser aprovado em um teste de aptidão física de uma polícia. Ele vai fazer o que? HIIT, porque caminhada ele não vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele. Número quatro, portanto já que citamos isso vamos continuar, a questão do HIIT melhorar o cardiorrespiratório. Quando você fala de melhorar o cardiorrespiratório, você normalmente treina próximo do limiar aeróbico, anaeróbico, ou seja, até aqui eu consigo compensar. O que é uma atividade compensada? É uma atividade que eu vou fazer por longa duração e eu não entro em fadiga, porque o meu oxigênio está conseguindo produzir ATP, adenosina trifosfato, na mesma proporção que eu estou gastando, então eu não entro em fadiga em tese nunca. Quando eu treino acima desse limiar, eu estou falando que eu vou entrar em fadiga, o quanto mais eu for para cá, mais rapidamente eu vou entrar em fadiga, ou seja, começa a ser uma atividade física descompensada. O tanto de oxigênio que eu coloco para dentro, eu não consigo fazer uma ressíntese de ATP, adenosina trifosfato, e com isso eu vou entrar em fadiga. Quando a gente está falando de um HIIT, nós treinamos acima desse limiar, por isso que a gente entra em fadiga, só que quando a gente vai descansando a gente vem voltando, vem voltando, fica próximo aqui um tempinho e aí tome de novo. Esta é uma das maneiras mais eficientes, por todas as literaturas, de ganho de condicionamento cardiorrespiratório, porque você treina acima do limiar, e isso vai deixar um ambiente muito favorável para a melhora do cardiorrespiratório. Número três, evita a perda de massa muscular. Pessoal, não é bem assim. Quando você fala de perda de massa muscular, você está falando de algo que é multifatorial, ou seja, tem influência de treinamento, excesso ou carência, tem efeito nutricional, tem influência hormonal, então você não consegue garantir que nada por si só é catabólico ou anabólico, isso é um contexto. Então, você pode perder massa muscular fazendo HIIT, com certeza. Porém, você pode fazer HIIT e ganhar massa muscular, com certeza. Tudo vai depender dos outros fatores conciliados. Número dois, como você treina acima do limiar aeróbico, então você está entrando no limiar anaeróbico. Então, ela entra como uma atividade mista, onde você tem uma melhora tanto da parte aeróbica, quanto da parte anaeróbica. O que vai determinar isso é como você estrutura o seu treinamento. Se você fica mais tempo em anaeróbico, obviamente você vai focar mais para o anaeróbico do que para o aeróbico, mas de qualquer forma você vai ter para os dois. Número um, quando é que eu faço o HIIT? Antes, depois de um treino, horário separado, faço em jejum? Ok, vamos lá. Se você quer melhorar o seu condicionamento acima de qualquer coisa, você vai fazer ele ou antes do treino, e o seu treino vai ficar em segundo plano, é isso mesmo, ou em horário separado. Você não vai fazer em jejum e nem depois de um treinamento, porque você quer o máximo de energia para conseguir jogar lá para cima a intensidade do seu treino e você melhorar isso o mais rápido possível. Se você quer simplesmente gastar calorias e a sua prioridade é o físico, você vai fazer ele depois do treinamento ou em horário separado, só que depois do treino. Então, primeiro musculação no dia, horário separado, HIIT, ou vou fazer musculação e HIIT. Não vou fazer no pré-treino, porque isso vai tirar o meu desempenho, e aí eu vou treinar musculação com menos intensidade, o que não é o objetivo daquele indivíduo naquele momento pelo menos. E o HIIT em jejum, Leandrão, quando é que eu faço o HIIT em jejum? Normalmente, pessoal, não se faz o HIIT em jejum, porque ele é de alta intensidade e isso pode ser desinteressante. Algumas pessoas podem se beneficiar com isso, e é isso que eu quero que vocês entendam neste vídeo aqui sobre correr em jejum. Então, dá uma conferida aqui que eu expliquei tudo sobre correr em jejum, que o HIIT entra incluso aí.